Olá vaquinhas, hum, como está aqui no pasto, como está sobrevivendo por aqui Hã? O que é isso aqui na minha frente? Parece ser um anel E esse bloco de grama aqui embaixo? Ah, eu conheço esse bloco de algum lugar Ah, eu peguei uma moeda Que legal Eu não sei, esse barulho me parece semelhante Olha, tem uma linha Será que é o caminho? Nossa, quantas Uhul, vamos pegando Vamos pegando Ai Cuidado aí Ai, de novo não Tenho que tomar mais cuidado Quantas moedas, quantos anéis Olha, esse aqui está mudando Esse aqui é de 10? Ah, nossa Uhul Tem mais um de 10, mais um de 10 Uhul, e esse último? Agora, ah, eu preciso ir Ai Em cima das árvores Como eu vou fazer isso? Aqui Agora eu preciso vir pra cá O que será? Ah, eu já sei É do Sonic Isso daqui é do Sonic Agora eu lembrei Vamos Ai, passa por aqui Passa por aqui Não Aí Consegui, consegui Estou conseguindo subir Peguei a moedinha Olha, está me levando Para o meio da floresta Que estranho Hoje está um dia de neblina Ah, eu acho que eu deveria voltar Não é uma boa ideia Pode ser perigoso Ah, mas Se bem que eu nunca encontrei isso, né? É a primeira vez Pode ser que Eu não sei Eu encontre o Sonic Foi um caminho deixado por ele Vamos encontrar o Sonic Nossa, vamos encontrar o Sonic Vamos encontrar o Sonic Ah Olha Estou chegando em algum lugar Que legal Tem muitas moedas Oh, você de novo Volta aqui Vai Volta aqui Eu vou te pegar Vai Não Ele me derrotou E agora? Para onde é o caminho? Ah Eu lembro Que era para o meio da floresta Vamos voltar Vamos voltar Rápido, rápido Que estranho Minha vida aumentou do nada Ah Isso está muito esquisito Tem coisas estranhas acontecendo nessa floresta Moedas do Sonic Ah Onde eu fui parar? Eu preciso ir atrás das moedas Era por ali o caminho Será que eu consigo vir para outro lugar? Aqui Por que minha vida aumentou do nada? Eu fui derrotado e minha vida aumentou Estou vendo as moedas novamente Pula por aqui Ah Agora eu te pego Ai Tá bom Vou deixar ele em paz Vou deixar ele quietinho ali Opa Vamos passar por aqui Hum Muitas moedas Que estranho Mais uma Ai O que é isso aqui? É uma televisão com poder Uau Super velocidade Eu ganhei a bota do Sonic Ah Estamos rápidos Estamos rápidos Nossa Olha a velocidade disso Ai 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 Eu me perdi Para onde eu estava indo? Para lá Olha a distância do pulo Que estranho O que eu estou virando? Olha Eu já estou com efeitos aqui Ai Eu estou vendo ali Ah O vulcão Tem alguma coisa ali O que é isso? Ah Ele me dá vida extra Olha Tá Eu estou se aproximando De algum lugar Será que eu vou encontrar o Sonic? Mas parece que eu estou me tornando um Ai Pula aqui Olha esse lugar Quanta moeda Ai É muito difícil ser o Sonic Eu estou tão rápido quanto ele Aqui Nossa Que lugar é esse? Eu encontrei O mundo do Sonic Olha Está uma caixa de música Tem monstros aqui também Tem o disco Eu tenho que colocar ele aqui? Ai Eu realmente estou no mundo do Sonic Não 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 Sai daqui monstros Sai daqui Vem Vem que eu sou forte Vem Ha Vocês vão ser derrotados Podem vir aqui seus medrosos Podem vir Ha Derrotei todos Nossa Eu estou cada vez mais forte Podem vir Podem vir Eu sou muito forte Vocês São muito fracos Ha Tem um baú Agora sim eu vou me tornar O verdadeiro Sonic Ha Que que eu virei? Não Eu sou o Sonic.ex Ha Eu sou muito forte Eu posso correr Muito Olha isso O tanto de comida Que tem aqui Come, come, come Que agora eu sou rápido Uau Olha isso daqui Me dá super velocidade Tchum Tchum Temos também As esmeraldas Do Sonic Bem aqui Olha isso Sai Vocês são fracos Eu sou o Sonic.ex E agora Que eu virei ele Eu vou dominar O mundo Eu sou muito forte Pega as minhas Esmeraldas Do Sonic Não é muito resistente Eu não tenho força Para pegá-las ainda Isso é somente o Sonic do bem Pode pegar Como eu sou o Sonic malvado Eu não consigo Pelo menos eu tenho força infinita Vida infinita E muitos poderes Como eu vou fugir daqui agora Ainda bem que esse daqui é bloco de terra Eu sabia que eu tinha conhecido esses blocos Eu posso derrotar qualquer um agora Em qualquer momento Porque eu me tornei o Sonic Uau Tem muitos monstros aqui Eles são infinitos Eles não vão parar nunca de aparecer Sai Não O que está acontecendo comigo? Não, 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 não É Eu estou com visão A visão ruim Ah Não O que aconteceu? Eu acho que é a parte ruim de seu Sonic.exe Minha visão é toda estranha Ah, eu mesmo estou com medo Pelo menos eu consigo correr Muito rápido ainda, né? Nossa Será? Será? Eu não Eu não estou conseguindo Não estou conseguindo correr Cadê minha bota? Coloca uma bota nova Por que que eu não consigo correr rápido? Será que é por causa da escuridão? Ah Eu virei o anti-Sonic O Sonic.exe Sai daqui, monstro Vamos correr Vamos correr Vamos sair dessa floresta Parece que está de noite Mas ainda está de dia Eu não estou entendendo nada Olha isso Eu não estou enxergando nada Viramos o Sonic.exe Que... 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 Tchau, tchau